Na feira de equinos de Altinho, olha que égua bonita! Opa! A égua tá um pouquinho espantada, pessoal. Acho que ela não gostou de ser filmada não, hein? O pessoal vai ver aqui a questão do cabresto, né? Olha lá! Voltou! Opa! Meu Deus! Veja o momento exato, pessoal, que a égua cai com o vendedor. Olha lá! Olha que tombo! Graças a Deus, ela não caiu sobre o vendedor. Veja que teve um popular que até correu para ver se o vendedor não estaria machucado. Graças a Deus, não! Gente, este fato aconteceu na manhã deste sábado, 15 de outubro, aqui em Altinho, Pernambuco. Marcos, olha lá. Marcos. Marcos. Obrigado.